Olá olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo com o 3Esan e hoje eu não vim para falar muita coisa hoje eu só vim perguntar de vocês como é que vai a segunda semana de aulas a minha vai bem eu gostaria de saber de vocês e para aqueles que gostaram do vídeo deixem um gosto e subscrevam no meu canal